Quando o cara tá vendo aquele vídeo no computador lá, o mãe do pai do cara passa por trás da tela e o cara fica assim. Aqui ó, fica olhando pra você assim ó, o Bogotá. O cara tá, isso aí é quando o cara tá assim lá vendo o vídeo. Aí veio o pôo trago. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.